Muito boa noite a todos os telespectadores da Conectv e da TV8, mais uma vez um grande prazer estarmos aqui no Política em Foco, um grande abraço mais uma vez também aos estúdios aí, né, o Gil que nos acompanha diretamente dos estúdios da TV8. Hoje nós temos aqui a oportunidade, o prazer de entrevistar o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro Marcos Pontes, que já está lá diretamente de Brasília, nos ouve já, ministro, muito boa noite. Boa noite, boa noite, um prazer, obrigado pela oportunidade. Ministro, dias turbulentos em Brasília, né, a gente tem acompanhado aí esses últimos dias, muitas trocas, muitas mudanças no governo, como é que está o clima administrativo mesmo, isso chega a interferir diretamente no dia a dia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação? Olha, não, esse ministério é um ministério muito técnico, a gente tem muitos programas em andamento, nós temos estratégias bem definidas, então essas mudanças nos outros ministérios não chegam a afetar diretamente essa estratégia. Então a gente continua aqui na nossa batida, lógico que acompanhando tudo o que acontece, mas não chega a interferir no andamento das nossas atividades aqui, não. Muito bem, ministro, eu começo esse nosso bate-papo, evidentemente que a gente vai falar basicamente, fundamentalmente, da pandemia, não tem como ser diferente. E a primeira pergunta que eu faço é, o senhor como um cientista, uma pessoa ligada ao mundo da ciência desde sempre, pelo seu histórico, pelo seu estudo, pela sua vida profissional, como é que o senhor julga o momento da pandemia no Brasil, onde há um duelo de narrativas, uma parte da imprensa e da população falando que está tudo muito ruim, que a gente está muito atrasado, que nada funciona, que o Brasil é um dos piores do mundo, e por outro lado, uma outra parte da imprensa, uma parte menor da imprensa, mas uma boa parte da população e o próprio governo federal falando que o Brasil caminha bem na vacinação, que tem bons acordos assinados, que de acordo com todas as dificuldades e mesmo com elas, o governo federal tem levado o Brasil ao caminho certo em relação ao combate à pandemia, principalmente à vacinação, que é o grande tema do momento. Olha, isso faz parte de um processo, com redes sociais, com vários veículos de imprensa trabalhando em paralelo, certos conflitos de informações é, de certa forma, até esperado, mas é importante, nesse momento, que nós possamos levar a informação correta para a população, nós temos, junto com os outros ministérios, nós temos três estratégias que seguem em paralelo, uma dessas estratégias, que é importantíssima, é a compra de vacinas internacionais esse ano, então são insumos internacionais para produção em massa aqui no Brasil, e isso tem sido feito, o ministro Marcelo Queiroga, ele é um médico, nós temos uma conexão muito grande aqui com o ministério, nós temos trabalhado junto, e essa, está dentro da responsabilidade dele, essa compra de vacinas, para que a gente possa vacinar a população rapidamente, e é importante, nesse momento, que a gente passe a informação correta para a população, do que tem sido feito pelo Ministério da Saúde, assim como os cuidados a serem tomados, que não é só a questão da vacinação, também a utilização de máscaras, o distanciamento e etc., que o ministro Marcelo Queiroga tem falado, e nós aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia também temos apoiado e falado também sobre essa informação. Em paralelo com essa estratégia para esse ano, nós trabalhamos aqui, eu costumo falar que é como uma rede, aquela rede do trapézio, sabe, a rede de proteção, nós trabalhamos aqui no desenvolvimento de vacinas nacionais, que são extremamente importantes para a questão de mutações do vírus, assim como para que apoie as vacinações que muito provavelmente vão ser necessárias nos anos seguintes, porque essa pandemia veio para ficar, é muito provável que nós tenhamos que repetir essa vacinação nos próximos anos, e então ter uma vacina nacional cumpre também essa função, além, logicamente, do desenvolvimento de tecnologias nacionais, além do desenvolvimento de empresas, empregos no país, do setor, que é extremamente importante. Então, o desenvolvimento dos insumos, das tecnologias para essas vacinas no Brasil. A terceira, o terceiro eixo dessa estratégia está no desenvolvimento de um centro de vacinas, que seja mais ou menos, dá para imaginar como um Oxford, mas aqui no Brasil, que tenha plataformas de desenvolvimento de vacinas de vários tipos, semi-preparadas, sendo trabalhadas continuamente, de forma que, nas próximas pandemias, a gente possa ter a resposta rápida no Brasil, do desenvolvimento das tecnologias e das vacinas no Brasil, além disso, das vacinas para doenças negligenciadas, que elas continuam por aí, que às vezes a gente esquece disso aí, mas tem dengue, tem chikungunya, tem zika, e todas essas doenças negligenciadas precisam de vacinas, assim como qualquer outra necessidade nossa aqui do país e dos vizinhos. Então, a existência desse centro também é essencial. Então, são esses três eixos. Esse ano, vacina internacional, possivelmente alguma vacina nacional possa entrar ainda esse ano nesse combate. Para o ano que vem, vacinas nacionais e o desenvolvimento desse centro vai ser perene aí para o país. Falando em vacinação, antes até de entrar, acho que a gente tem que entrar um pouco tecnicamente nesses três itens que são importantes e fazer uma previsão, a perspectiva disso para um futuro breve, mas em que ritmo real que nós estamos de vacinação? Recentemente, a gente ultrapassou aí 20 milhões de doses aplicadas, em torno de 16, quase 17 milhões de pessoas receberam a primeira dose, e aí o restante já recebeu a segunda dose. Então, a gente tem quase 20 milhões de brasileiros imunizados. Esse ritmo, o senhor, considerando o ritmo dos demais países, a gente pode falar que é um ritmo lento, é um ritmo bom, é adequado, o Brasil, como é que se posiciona num cenário internacional? Evidentemente que, guardadas as devidas proporções, de países como Estados Unidos, Israel e Reino Unido, principalmente, que estão muito à frente dos demais países. Mas, de maneira geral, o Brasil está bem posicionado, está mal, não é uma corrida de quem chega primeiro, mas é uma corrida para salvar vidas. Como é que o senhor considera o posicionamento do Brasil com esses em torno de 20 milhões de brasileiros imunizados? Isso é uma coisa que você falou que é extremamente importante, é uma corrida para salvar vidas. Não é uma questão de corrida com outro país, mas é importante que nós tenhamos o maior número de brasileiros vacinados no menor tempo possível. E isso depende de alguns fatores. Tem fatores logísticos, tem fatores de importação. Primeiro, você tem que comprar vacinas. Depois, você tem os fatores logísticos, para que essa vacina efetivamente chegue, vamos dizer assim, nos estoques do SUS, para serem distribuídas. Terceiro, você tem toda a logística de aplicação dessas vacinas pelo Brasil. Eu quero ressaltar que essa logística de aplicação, vamos dizer, vamos começar um pouquinho, a produção a partir de insumos, a produção no Brasil, ela é muito boa. A gente consegue produzir um número muito grande de vacinas, apesar que agora a gente precisa dos insumos internacionais. Tendo esses insumos, nós produzimos muito rapidamente números grandes, utilizando o Tantan, utilizando a Fiocruz, etc. Mas, e para distribuir essas vacinas, o Programa Nacional de Imunização no Brasil é excelente. Ele tem muita rapidez também na distribuição, na aplicação dessas vacinas. Agora, a questão toda fica por conta do completamento, vamos dizer, dos contratos, desde a contratação até a entrega do produto aqui no Brasil, dessa logística, é o que demora mais. O ministro Queiroga tem trabalhado de uma forma, quase 24 horas por dia. Às vezes a gente fica até preocupado com a saúde dele, ele tem trabalhado demais, a equipe dele tem trabalhado muito para que sejam garantidas essas doses aqui no Brasil o mais rápido possível. Comparado com outros países, se você for olhar em termos absolutos, a quantidade de vacinação no Brasil já cobriria a população, praticamente a população inteira de alguns países. Mas, lógico, o nosso país tem uma população grande, então, percentualmente, isso tende a crescer rápido à medida que esses contratos das vacinas internacionais sejam efetivados, ou sejam completados com a entrega das vacinas aqui no país. Então, acredito sim que a meta do ministro Queiroga de um milhão de pessoas por dia vai ser feita, e isso vai permitir aí uma vacinação num ritmo adequado para o tamanho do nosso país. Parte da imprensa falou recentemente aí que uma das dificuldades que o Ministério, conduzido pelo senhor hoje, tem enfrentado é falta de recursos e usaram expressões como do tipo, ah, o ministro Marcos Pontes, sempre de forma até elogiosa, mas falando que o senhor estava passando com o Pires na mão, tentando captar recursos até de outras pastas para conseguir fazer com que as coisas andassem mais rápido dentro da ciência e tecnologia. Isso é verdade? Falta investimento? Houve algum tipo de subtração de possíveis recursos na sua pasta que isso, de alguma maneira, atrapalhou o andamento da condução da pandemia dentro da sua pasta ciência, tecnologia e inovação? Recursos, realmente, é um dos problemas principais que nós temos aqui no Ministério e isso não é de agora, isso aí vem desde 2013 a redução gradual e forte dos recursos para ciência, tecnologia e inovação no país. Hoje em dia, nós temos um orçamento que é cerca de um terço do orçamento de 2013 para discricionário, estou falando aqui, que não são aquelas despesas obrigatórias, que essas são cumpridas de qualquer forma, no discricionário, que a gente consegue aplicar tanto no custeio das nossas instituições de pesquisa, eu tenho 27 unidades vinculadas aqui ao Ministério, tanto no custeio dessas unidades, quanto e principalmente nos projetos dessas unidades. Bom, esse problema é um problema existente, assim como o problema de pessoal também, os nossos pesquisadores estão ficando velhos, vamos dizer assim, a idade, e nós já temos um número reduzido, nós temos cerca de 50% dos pesquisadores que nós tínhamos lá atrás, em 2013, 2010, porque eles foram se aposentando, e desses 50%, metade deles poderiam se aposentar já, ou seja, esse é um problema sério a ser tratado, nós não temos concursos públicos, a gente tem falado sobre isso, tem discutido com os nossos diretores de unidades, procurando soluções, e sem dúvida nenhuma, eu falo bastante com o Ministério da Economia, acabei de falar com o Paulo Guedes, por falar nisso, eu tenho falado bastante com o Paulo Guedes, e ele tenta fazer o possível dentro do que ele consegue, como é que eu vou colocar isso? Nós temos, principalmente esse ano, uma situação muito complexa com o orçamento, e eles estão trabalhando ali para ver o que eles conseguem liberar, mas esse problema de orçamento não é exclusividade aqui desse Ministério, todos eles têm, todos os outros ministérios também têm, mas considerando que nós estamos no meio de uma pandemia, e considerando que a ciência, ela tem uma função principal no desenvolvimento de vacinas nacionais, desenvolvimento de medicamentos nacionais, no estudo, por exemplo, do sequenciamento de mutações de vírus, nos estudos paralelos, vamos dizer assim, que também são extremamente importantes, com águas residuais, a parte ambiental, com animais, tudo isso é importante para a condução e tomar as decisões da pandemia, o que a gente passa, então os dados todos e os resultados para a saúde. Então, eu acho mais do que justo o fato de, dessa, eu tenho realmente falado com diversos ministérios e outras possibilidades para se conseguir recursos para isso, não é só uma questão aqui do Ministério, esse Ministério é um Ministério ferramenta, a gente trabalha para todos os outros, então todo recurso que a gente consegue trazer aqui para o Ministério, eu utilizo ajudando os outros ministérios. Um ponto importante a ser ressaltado nesse momento é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele foi liberado por uma lei que já foi promulgada, a lei 177, o projeto de lei 177, já foi promulgado, inclusive, e agora, com a entrada desses recursos para utilização no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, assim que for possível, que for resolvida toda essa situação econômica agora do orçamento, isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a todos os outros ministérios e vai ajudar o Brasil, em última instância, a se desenvolver econômico e socialmente, mas, principalmente, a que nós saiamos mais rápido da pandemia e nós tenhamos uma recuperação econômica mais rápida após a pandemia. Ministro, até aproveitando, falando um pouco dessa necessidade de novos pesquisadores, você acha que o resultado dessa mudança de comportamento do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, reflexo disso, para a formação educacional mais voltada para a área técnica de pesquisa, das ciências, exatas, não só de humanas, você acha que pode ser uma mudança que, acompanhada de investimento na educação, prepare mais cientistas, prepare mais pesquisadores para um futuro próximo, para ajudar, como o senhor disse, essa pandemia veio para ficar, em algum outro momento, o senhor falou assim, as próximas pandemias, a gente tem como preparar a educação brasileira para formar mais gente técnica para ajudar nessas futuras prováveis pandemias? Nós temos e nós devemos fazer isso, isso é uma obrigação que nós temos aqui. Essa pandemia, só para você ter uma ideia, nós formamos lá em fevereiro do ano passado, antes que a pandemia se estabelecesse aqui no Brasil, nós formamos uma rede chamada Rede Vírus MCTI. Essa rede é composta de cientistas, especialistas do setor de virologia e etc., que tem trabalhado dando diretrizes aqui para a gente no Ministério de como encarar essa pandemia da maneira científica, por isso que a gente tem uma estratégia toda montada para ações emergenciais, ações continuadas, mas também a preparação da infraestrutura do país para as próximas pandemias. E quando a gente fala nessa infraestrutura, eu não estou falando apenas de laboratórios que a gente tem melhorado, laboratórios de nível de biossegurança 2 para nível de biossegurança 3, por exemplo, o projeto que nós vamos construir aqui no Ministério, um projeto do laboratório de biossegurança 4, que é essencial para tratamento de vírus com letalidade maior e que, infelizmente, um dia a gente vai ter e vai ter que encarar isso. Então, é importante a gente pensar de uma forma pragmática a respeito do futuro e esse laboratório vai ser construído ao lado do acelerador de partículas do Sirius, que vai ser uma instalação única no planeta, que vai ser muito bom para o país e para o planeta como um todo. Mas, além disso, nós temos que preparar mão de obra, nós temos que preparar pessoal técnico, não só no setor de medicina, mas também todo o setor que apoia isso aí. Então, nós precisamos de cientistas, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de uma gama grande de profissionais para os vários programas, nós temos programa espacial, programa nuclear, toda a parte de transformação digital, inteligência artificial, internet das coisas, uma série, pessoal ligado à tecnologia de informação e comunicação. E como é que a gente faz isso? Bom, aí a gente tem aqui no Ministério, a gente tem trabalhado com isso também já há um tempo, uma secretaria voltada especialmente para isso, que é a Secretaria de Articulação, Divulgação, Popularização e Promoção da Ciência. Então, na área de Articulação, ela articula com outros ministérios como fazer essas tratativas e acordos, para vários tipos de acordos, além disso, ela divulga a ciência que a gente tem desde programa de televisão, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Mês Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovações, uma série de lives falando sobre ciência, falando sobre tecnologia, falando sobre possibilidades de empresas, startups, etc. Tudo isso é feito na popularização da ciência, a importância da ciência, tecnologia e inovação no dia a dia. Além disso, a gente tem, essa é a parte importante para isso, a promoção da ciência, levar a ciência e tecnologia para dentro das escolas, desde o ensino fundamental, incluindo a preparação de professores, ou formação de professores de ciências, passando pelo ensino médio, com o ensino profissionalizante, até no nível superior e pós-graduação, onde a gente incentiva pesquisas, empreendedorismo e tudo mais com acordo muito grande com o Ministério da Educação, CAPES e etc. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho grande a ser feito, que não é feito de um dia para outro, mas é extremamente importante para o futuro do país. E esse Ministério trabalha aí muito em parceria com outros ministérios, nesse caso, com o da educação, e empresas também, empresas privadas, instituições do terceiro setor, para trazer mais profissionais e jovens interessados nas carreiras de ciência e tecnologia. Muito bem, eu quero aproveitar até e colocar à disposição a Conectv aqui, humildemente, na nossa contribuição, para replicar esses conteúdos que são produzidos aí em formato de programa de televisão, de lives, depois a nossa equipe fala com a assessoria do Ministério, para que a gente possa viabilizar isso, fazer parte da programação da Conectv, vai ser um prazer para a gente, e a gente dá a nossa pequena contribuição para fomentar esses futuros profissionais de ciência, tecnologia e inovação. Ministro, mudando um pouquinho, mudando um pouquinho de foco, e aí, só que fica, aí vou fazer como um jornalista muito famoso aqui da nossa região, o Sr. Vreja de Sanazar, ele fala o seguinte, ele fala alguma coisa para ajudar, ele fala, só que você vai ficar me devendo uma coisa, aí a pessoa acha que é alguma coisa assim, fala, você vai ficar me devendo um sorvete, então o ministro vai ficar me devendo um sorvete, tá bom, ministro? Quando eu estiver em São Paulo, o Sr. me paga um sorvete. Excelente. Mudando de foco um pouquinho, voltando a falar especificamente das vacinas. Na última semana, o Sr. fez um anúncio a respeito da Versamune, e aí houve uma, vamos dizer, uma disputa de quem anunciou primeiro, o governo do Estado de São Paulo acusou ou fez menções do tipo, até o próprio governador falou, acelera aí, ministro, tipo, que precisa acelerar, que chegou um pouco tarde. Parte da imprensa falando que a coletiva de imprensa que foi idealizada, que teria sido feita às pressas para combater o anúncio da Butanvac, e por outro lado, o registro, o pedido oficial foi feito na noite anterior. O que aconteceu aí? O que aconteceu de timing errado para dar esse rolo todo? E, afinal de contas, está precisando acelerar ou está no ritmo certo a condução da Versamune? Olha, ótima, ótima pergunta. Do meu ponto de vista aqui, não tem nenhuma conexão com a vacina desenvolvida lá, ou trazida lá pelo Butantan, que é um instituto excelente de altíssimo gabarito, e que é muito bom que ele esteja trabalhando com aquele hospital dos Estados Unidos para trazer essa tecnologia e produzir aqui no Brasil. Eu acho excelente, quanto mais vacinas nós tivermos no Brasil, melhor. Esse é um ponto bom. Com relação a nossa, nós investimos em 15, não em uma, em 15 protocolos de vacinas. Isso é importante. E esses 15 protocolos, nós começamos a investir através dessas diretrizes da rede vírus MCTI, nós começamos a investir em março de 2020, quando entraram, começaram a entrar os recursos da parte emergencial. Então, nós já começamos a abrir editais, chamadas pelo CNPq para a contratação dessas plataformas para o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil. Isso é importante ressaltar. Nós temos três tipos, vamos dizer assim, de vacinas. vacinas. Uma delas é aquela que a gente importa inteirinha, é igual você importar, sei lá, um Mercedes de algum lugar, um carro, ou o xarope da Coca-Cola, acho que mais fácil explicar assim. Você importa o xarope da Coca-Cola, ele vem os galões de xarope, aí você mistura com água, bota dentro das garrafas e produz milhões de garrafas de Coca-Cola. Esse é um tipo que a gente está fazendo emergencialmente agora com as vacinas importadas. O segundo tipo é aquele em que você compra ou consegue a liberação da licença de fabricar o xarope aqui no Brasil. E aí vem a receita, você tem que fazer dentro daquela receita, se não a Coca-Cola corta lá o contrato. E aí você envasa, faz aqui segundo aquele xarope. Mas você tem as restrições e tem os custos que você paga por essa licença. Esse é o caso lá dessa vacina lá do Butantão, que é muito bom também, são de parabéns de fazer isso que é um avanço interessante. E aí vem o terceiro tipo, que é o nosso tipo aqui, que é o desenvolvimento completo, é igual você desenvolver xarope de Guaraná, que é inteirinho brasileiro, feito no Brasil, pesquisadores brasileiros. A gente tem investido em 15 tipos de tecnologias diferentes. Por que 15 tipos? Bom, a gente tem vacinas que são tipo vírus irradiado, vírus atenuado, pedaço de vírus, pedaço de proteína, proteína S1, carreador com nanotecnologia, e assim vai, tem um monte de tipos diferentes. Proteína, recombinante e tal. Então, nós temos que ter essas tecnologias todas no Brasil. Por isso, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente investe no desenvolvimento. Aliás, os nossos pesquisadores são excelentes, os nossos cientistas, tem que acreditar na ciência brasileira, eles são excelentes. Então, a gente investiu em vários tipos. E agora, está começando a sair os produtos, a gente plantou lá atrás, em março do ano passado, a gente começou a plantar isso aí, e eu venho anunciando aqui passo a passo. Então, à medida que tem, o ano passado eu fiz, tem várias lives, se for só procurar, aí tem várias lives falando sobre vacinas brasileiras, eu conversei com o professor Sérgio, conversei com o professor Jorge Calil, conversei com a professora Ana Paula, com o Gazinelli, respeitei outras vacinas, já desde outubro do ano passado, eu tenho falado sobre isso, fazendo essas lives. Então, mas de hoje, o que acontece? Em cada passo, eu vou apresentando aqui. Lógico, o Ministério, a gente divulga o que a gente pode divulgar, mas a gente não tem aqui uma televisão para fazer anúncios, etc. Então, a gente vai divulgando à medida que vão surgindo. E aí, quando surgiu esse primeiro, essas primeiras três vacinas, que a vacina lá do UFMG, com o professor Gazinelli, a vacina do professor Jorge Calil, lá no Incor, e a vacina do professor Sérgio Lopes, lá da Faculdade de Medicina, da USP, em Ribeirão Preto, essas daí passaram, estão no final da fase pré-clínico, com animais. Então, quando a primeira delas entrou na Anvisa, que foi na, se eu não me engano, eu anunciei aquilo na sexta, foi na quinta-feira, era natural para mim fazer a apresentação na sexta-feira, falando, olha, primeira vacina brasileira entrou na Anvisa. E quando ela entra na Anvisa, lógico que é público, quando ela entra lá, qualquer pessoa consegue entrar e ver que deu uma vacina, que deu uma entrada. Eu não sei se isso teve alguma coisa a ver com o anúncio na sexta-feira, lá do Vultantan, se isso apressou alguma coisa lá com esse, mas do nosso ponto de vista aqui, não teve nenhuma interferência. Então, fizemos o anúncio, como eu já faria de qualquer forma, o pessoal até perguntou, pô, tem alguma coisa a ver com o anúncio do Vultantan? Não, eu acho ótimo que o Vultantan tenha feito o anúncio também, é outra vacina que vai se somar e é um arsenal que a gente vai ter na frente, se Deus quiser, e com muitas vacinas nacionais. Inclusive, causou uma controvérsia que a princípio o anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo falava que a vacina teria tecnologia 100% nacional e depois foi, deu, não, teve que ser refalado de uma maneira diferente ou desmentido por um veículo de comunicação, se não me engano, a Folha de São Paulo, e aí houve uma nova versão dizendo que a tecnologia é compartilhada com um hospital de Nova York e a coisa já foi regularizada. Mas vamos lá, partindo para a parte final, respeitando o tempo que foi combinado aqui com sua assessoria, mas eu queria, o senhor é o primeiro ministro que tem histórico de ciência, um ministro respeitado, todo mundo conhece, como o astronauta brasileiro, teve esse momento marcante na sua vida profissional e tal, então o senhor é reconhecido na sua carreira, na sua vida, na sua trajetória como um cientista. E o tempo todo a gente ouve que esse governo é um governo negacionista, que nega a ciência, que não gosta da ciência, que acha que a ciência não serve para nada. Como que tem sido isso, esse desafio pessoal do ministro de conviver com críticas tão pesadas, tendo no seu histórico, no seu currículo, justamente o contrário do que tem sido acusado? Olha, às vezes, quando as pessoas repetem muita coisa errada, muitas vezes, tem muita gente que acredita, mas o fato é que aqui para o Ministério, como eu falei, a gente continua na nossa batida, sem dar muita, vamos dizer assim, atenção desnecessária, às vezes, a essas coisas. Eu tenho a minha carreira toda voltada à ciência, aliás, nessa semana, no dia 29 de março, nós comemoramos os 15 anos da Missão Centenário, que foi uma coisa muito bacana, e eu tive minha carreira voltada a 20 anos trabalhando com a NASA, muito tempo trabalhando com a ONU, para desenvolvimento industrial também, com projetos com eles, e outras coisas pelo planeta fora, e você vê que existe um respeito, isso é interessante, quando eu vou nos lugares, representando o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas o pessoal puxa mais pelo lado do astronauta, porque eles estão mais acostumados a ver ministros, mas astronauta talvez não seja uma coisa muito comum, tem um amigo meu, que é o Pedro Duque, que é o Ministro de Ciência e Tecnologia da Espanha, e nós somos os dois únicos que são astronautas e ministros aqui, então, isso ajuda o país a abrir portas no exterior, nós temos aqui no Ministério um monte de acordos de cooperação, memorandos de entendimento com vários países que a gente tem estabelecido, isso é importante para a imagem e importante para o país lá fora. quando chega aqui dentro, você vê, às vezes, a imprensa falando ou algumas pessoas falando sobre negacionismo e assim por diante, se você reverter a ideia também, você vê que muitas coisas que são feitas, pois nós temos muita coisa positiva sendo feita que não é mostrado, então, de certa forma, se você encarar a palavra negacionismo como negar os fatos, isso também pode ser visto como negacionismo para o outro lado, do outro lado do muro, ou seja, as pessoas não querem ver o que está na frente dos olhos, que são os resultados que o governo tem tido, os resultados que o Ministério tem tido com relação a desenvolvimento de ciência e assim por diante. Então, eu acho que é uma palavra super utilizada, mas sem muito sentido, talvez, por isso aí. Mas, como eu falei de início, a gente não perde muito tempo com isso, a gente continua a trabalhar aí, cada um que a gente vê que os nossos pesquisadores que são excelentes, isso é uma coisa muito bacana de você ver. Eu sempre coloco no final, acredite na ciência brasileira. Acho que o pessoal tem notado isso de muito tempo, isso é importante. Muito bem, partindo ainda para esse finalzinho, tem mais duas questões rapidinhas. A primeira, como é que o senhor está vendo essa reviravolta a respeito da investigação que a OMS fez na China sobre a origem da pandemia, que está sofrendo agora críticas de diversos países do Ocidente e que lá atrás, quando se ventilou, quando as primeiras críticas foram feitas, foram rechaçadas pela imprensa, que era um absurdo que as pessoas duvidassem da OMS, mas agora, se não me engano, 16 países estão pedindo uma nova investigação, porque os dados não estão claros, porque a China, por se tratar de um país, de uma ditadura, não teria aberto todos os números, como é que o senhor está vendo esse momento aí, talvez, de uma reviravolta a respeito da investigação do início, da motivação e do início da pandemia? Veja bem, isso é uma, como dizia assim, é uma investigação em andamento, e é importante que a gente veja até o final, para não correr o risco de, eu passei 30 anos da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos ou espaciais, ou aeroespaciais, e uma coisa que a gente nunca gosta de fazer, ou não se permite fazer, são elucubrações no meio da investigação, a gente espera ter o resultado final da investigação, para aí sim, tomar providências, etc. Então, do meu ponto de vista aqui, de uma forma muito técnica, pensando, vamos aguardar essas investigações para ver o resultado final. Muito bem, sobre o presidente Bolsonaro, minha última pergunta, tem se falado demais que o Bolsonaro não está nem aí, hoje eu ouvi um jornalista que eu até gosto dele, respeito da Rádio Bandeirantes, Band News, mas falando coisas do tipo assim, ah, o Bolsonaro não está nem aí, porque a preocupação dele é só em eleição, e não importa se as pessoas morrerem, porque morto não vota, morto não vota, então ele não está preocupado com quem vai morrer, é um pouco pesado demais esse tipo de acusação, e o senhor tem contato direto com o presidente, o presidente está indiferente às mortes, como é que é o comportamento pessoal do presidente em relação a esse momento trágico, que o país passa com tanta gente morrendo, tem essa indiferença ou não é bem assim como parte da imprensa tenta pintar? Não, essa pintura é completamente errada, né, essa, tentar colocar no presidente Bolsonaro essa pecha, colocar dessa forma, isso, aí sim, eu acho que é um negacionismo grande, eu acho que é uma, é uma coisa muito, é, muito mal, muito mal, muito, é, de má fé, e eu acho que tentar colocar isso numa situação que nós estamos agora, perdendo tanta gente, por dia, a gente tem que se unir nesse momento e não fazer esse tipo de coisa, o presidente Bolsonaro, ele se incomoda e muito, né, com as mortes que acontecem, ele cobra da gente constantemente ações, né, para que se reduza isso, nós temos encontros sobre isso, eu participo do comitê também, que é recém-criado agora esse comitê, e lógico que ao longo de todo o ano passado, tendo aqui um comitê de especialistas, eu levo as informações para ele, e você vê o cuidado que ele tem, né, vamos dizer assim, o respeito por todas essas mortes que estão acontecendo, essas são vidas perdidas, e ele também se preocupa, além disso, ele também se preocupa com as perdas de empregos, né, com todo o impacto econômico, né, do Covid, então, na verdade, eu acho que ele se preocupa muito, mas muito, aliás, muito além do que a maioria das pessoas faria, né, com isso, com o Brasil, com cada uma das pessoas, ele teve o cuidado, inclusive, de ir, né, num bairro aqui, em Brasília, foi lá olhar, conversar com as pessoas, é raro você ver um presidente fazer isso, eu não me lembro, por exemplo, na história, né, um presidente sair para olhar lá na geladeira das pessoas, o que que tem, o que que não tem, conversar com elas lá, então esse é o tipo de atitude com o presidente muito próximo e comprometido com as necessidades, né, das pessoas, e isso tem que ser levado em conta sempre, então, é esse tipo de informação, né, que ele está pensando só na eleição de 2022, isso é completamente incorreto, ele tem trabalhado, sim, e muito, né, para proteger as pessoas, e ele exige da gente aqui, como os técnicos de cada uma das áreas, que a gente tenha virtudes e providência para, para resolver logo isso, sair dessa pandemia e recuperar o país. Muito bem, ministro, eu quero mais uma vez reiterar aqui esse espaço que a Conectv vai abrir permanentemente para divulgação dos vídeos, das lives, dos programas que vocês tiverem dentro do ministério para a gente fomentar ciência, tecnologia e inovação cada vez mais na juventude, né, acho que a gente precisa cada vez mais de cientistas, de pesquisadores, de estudiosos, um país que tem muito investimento, que tem muito interesse nesse tipo de assunto, com certeza vai se manter na vanguarda daqui para frente das necessidades e das carências que o mundo apresenta. Quero agradecer mais uma vez toda a sua equipe e passar a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, ministro. Olha, eu que agradeço, né, eu gostaria de agradecer a toda a sua equipe também, agradecer por essa oportunidade de falar a respeito dessas coisas, a gente muitas vezes não tem espaço para colocar as coisas reais, os fatos que estão acontecendo no país com relação à saúde, à ciência, tecnologia e etc. São, na grande maioria, notícias boas, né, para as pessoas olharem para frente, terem esperança, que nós temos cientistas muito bons nesse país, a gente precisa confiar na nossa ciência e eu quero ter cada vez mais jovens interessados, talentos interessados nisso, que trabalham conosco. Aliás, eu queria deixar também o site do ministério gov.br barra mcti, né, que tem muita informação interessante ali para as pessoas quiserem entrar, aprenderem mais sobre o que está sendo feito, entra lá na Rede Vírus MCTI, procure isso aí na internet, Rede Vírus MCTI, né, muita coisa bacana ali, e para aqueles que querem desenvolver suas ideias, suas startups, empresas também, tem muita dica e oportunidades interessantes aqui no ministério. De novo, né, confiem na ciência brasileira, nós temos muita coisa boa pela frente e nós vamos precisar de cada vez mais de talentos, né, então, obrigado, né, obrigado muito e contem sempre com a gente aqui. Grande abraço aí, tchau, tchau. Muito bem, muito obrigado, ministro, mais uma vez, obrigado a toda a equipe, a gente volta aos nossos estúdios da TV8 com o Gil Latoreira e semana que vem estaremos de volta com mais um Política em Foco. Valeu. Tchau, tchau.